Te contar que o presidente Lula embarca amanhã para a segunda viagem internacional do ano. Desta vez, ele deve se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Se eu parasse a frase aí, Débora Bergamasco, já seria o suficiente para a oposição ficar enlouquecida, né? Só te falar, Nicolás Maduro, Lula, encontro, acabou. Aí a gente já teria bastante pano para manga para falar aqui. Mas o que é essa viagem? É, no entorno da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. E o petista vai defender a importância de eleições transparentes. Mais um aspecto sensível dessa fala, né, Débora? Porque os venezolanos estão com muitas críticas em relação ao processo eleitoral, inclusive a exclusão de opositores do próprio processo eleitoral. Perfeito, Elisa. Essa é uma apuração minha e também do Daniel Rittner, nosso chefe aqui, também analista. Olha, nesse encontro com Nicolás Maduro, o presidente Lula deve fazer, de acordo com auxiliares de Lula nessa área internacional, de política internacional e diplomacia, ele deve fazer algumas pontuações que ele não costuma fazer em público, porque ele tem, sim, essa, vamos dizer assim, liberdade com Maduro para falar de temas mais espinhosos, mas reservadamente. Então, ele não quer destruir pontes publicamente. Ele vai dizer, ele deve dizer a Maduro sobre a importância de se respeitar o que foi acordado no acordo de Barbados, que foi o comprometimento da Venezuela em marcar logo as eleições, né? Ele vai pedir isso, vai fazer esse apelo para que sejam marcadas logo as eleições na Venezuela e que sejam eleições livres, transparentes, que é o ponto principal desse acordo de Barbados. Pode ser que ele mencione também, como você fez menção aí, né? A confirmação da Suprema Corte da Venezuela sobre a inabilitação política por 15 anos de uma das maiores opositores e mais populares opositores de Nicolás Maduro, que é a Maria Corina Machado. Então, pode ser que ele faça também uma menção a essa questão, mas é tudo isso de uma forma muito suave, né? Sem ser porque ele não quer destruir pontes. Ele acha que o importante é fazer diferente do que o governo anterior do Brasil fazia, que foi cortar as relações. Não, o importante é dialogar e não destruir essas pontes, Elisa. Aí a apuração, então, da Débora Bergamasco, a apuração do Daniel Rittner, eles que ficam ali o dia inteiro, minha gente, a gente não pode saber com quem é, porque, inclusive, nós estamos aqui resguardados, né? Por essa regra de que a fonte é sigilosa, mas cheios de informações e a gente vai trazendo tudo isso aqui para vocês no decorrer do live CNN. Débora, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa viagem de Lula e as apurações, os bastidores que a Bergamasco traz para a gente.